Meu nome é Ronaldo, sou médico do trabalho do SESI Paraná. Estou trabalhando no produto Gestão do Absenteísmo. Absenteísmo é a falta do trabalhador ao trabalho e é um problema mundial que gera, basicamente, aumento dos custos diretos e indiretos para a empresa e aumento dos afastamentos, além dos aumentos previdenciários decorrentes dos afastamentos superiores a 15 dias. A Gestão do Absenteísmo é um produto composto, basicamente, de cinco etapas, de cinco produtos. Dentre eles, trabalha a avaliação inicial, que faz um diagnóstico de situação da empresa, buscando uma melhor delineação da necessidade da empresa com relação a esse aspecto. A Gestão dos Afastamentos, que trabalha a questão do afastamento desde os atestados médicos até os afastamentos previdenciários. A Gestão do NITEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. A Gestão do FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário. E o Gerenciamento Epidemiológico. Esse produto Gestão do Absenteísmo busca, de forma geral, evitar prevenir um afastamento do trabalhador, tratar essa temática e uma busca, redução, basicamente, dos custos da empresa, direto e indireto, buscando aumentar a produtividade das empresas e redução de custos.